Fala Players! Trazendo hoje DarkRise. Deixa o like, se inscrever para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Estamos aqui com uma arqueira. O jogo apesar de ser pixelado é bem bonito. Tá, o cara está chegando perto aqui. Uma mulher com arco e flecha contra o mundo. Vamos lá. Caramba, tem até passarinho aqui. Vindo atrás de mim. Peguei vida. Será que dá para descer isso aqui? Acho que não. Porque não tem botão para ir para baixo. Isso aqui é coruja, velho. É um morcego. Interessante aquela mira para cima. Sozinha. Nunca vi um jogo desse estilo que faça isso. A não ser, claro, quando você pega uma arma aqui, tipo... Chamei seu seguidor se fosse um jogo de tiro, por exemplo. Abriu uma nova habilidade. Ah, uma bota. Não consigo pegar. Deixa eu ver a minha bolsa. Tem que clicar na bota para pegar? Não estou entendendo como que pega. Ah... A gente vai dropar a espada. Ela usa... outras coisas, né? A não ser que a espada, tipo, sirva só para dar o dano. Acho que essa espada azul aqui é melhor. É um item raro. Aquela ali é... Sem identificação. Só bols podem ser colocados ali. É o que eu falei, né? Ela é uma arqueira e fica dropando espada. Faz sentido, ó. Chegamos aqui em uma nova área. Vamos usar essas habilidades novas aqui porque está começando a azedar. Gasta mais naquelas habilidades ali. Da hora. Achei bem louco esse game aqui. Vamos lá colocar... Calça e luva. Luva aqui, calça aqui. Eu estou dando flechadas dizendo que tem um arco equipado. Isso é interessante. Eu não posso resolver, vou. Dá para escolher a dificuldade. Impossível. Mil por cento a mais de dano, né? Acho que eu vou... No modo normal mesmo, por enquanto. Hilltown. Vamos lá quebrar essas caixas. Caramba, mano. Peguei aqui um torso de defesa. Vamos colocar isso aqui. Ametista, também quero isso. Ada pra nós. Olha mesmo. Está ficando nova. Um tocar aqui. Close de macos nãoга. Não me entscheuem. Tá difícil aqui, mas tá indo, né? Os caras tão ficando muito fortes, imagina se fossem os caras mil por cento mais fortes lá. Só que eu acho que é depois de uma rejogada, ou sei lá. Mas tá difícil. Tanquei os caras. Poção de dano, Staff of Damage. E nada de arco ainda. Incrível. Pam, pam. Vamos descendo isso aqui. Sai, maluco! Tá bem tenso. Levei mais um bicho aqui, tem uma ombreira. O ombreira vai aqui. Tô quase com o set completo, falta só meu arco e escudo ela não usa, então falta capacete e anel. Talvez ela até usei algo no lugar do escudo, só não sei o que. Caramba, que mercego é esse, velho? Sai, malucão. Beleza, vamos pegar aqui esses cristais, que na verdade é mana, topaz, Staff of Damage de novo. Acho que eu tô fraco, porque não cai nada de item pra mim, de arco. Tá difícil. Estar com a magia pro lado errado ainda. Outra espada. Acho que é a classe que você pega e fica imune a dropar item que ela precisa. Não tem como, mano. Três espadas, dois cajados, zero arcos. Ih, que isso, mano. Eita, o cara estourou, velho. Perdi o controle aqui do jogo. Eu vou morrer, easy, easy, easy. Acabou minha mana, sai! Não, cara, não atira pro lado errado, não. É mais difícil do que aparece aqui. Legal que minha vida vai enchendo, pelo menos, aos poucos, aí isso aí ajudou. Pra eu continuar vivo. Botas da... Mano, o que que tá acontecendo? Tem um mercego em mim ainda. Mano, eu não consigo acertar ele. Acertei. Pants of health. Acho que tem um item ali que tá bugado, pareceu meio esquisito o nome dele. Botas da cura, é um item raro. Vamos equipar ela então, né? Aqui é mais, tinha dropado calça. Isso aqui parece que é melhor, né? Tinha dropado mais alguma coisa, mano. Potion of general damage. Acho que não tava bugado, não, o nome do item que é estranho, não. Então, é isso, players. Esse foi Dark, Rise, Mano falou e até mais. Da hora esse jogo.